38 quilômetros sem nenhum acesso às avenidas da região. As obras estão aceleradas. O trecho sul aqui do Rodoanel já tem cerca de 70% construído. A ideia da DERSA é entregar até novembro. Será que dá tempo? Bom, passar aqui mesmo com destino a Anchieta, ao Porto de Santos, somente no ano que vem. Nossa expectativa é final de novembro, tá certo? Se quiser, vamos só com as duas pontas, aí final de fevereiro ela vai estar sendo entregue. Então nós estamos cada vez mais batendo a nossa própria meta, que era março de 2010. O trecho sul do Rodoanel passa pelas cidades de Embu, Itapecerica, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Mauá. Serão duas pistas com três a quatro faixas de rolamento, mais acostamento. A rodagem terá asfalto e concreto em alguns trechos e muitas obras de arte. Essa ponte aqui, sobre a represa Billings, terá 1.740 metros de extensão. Essa obra é um dos principais desafios da construção do trecho sul do Rodoanel. O ritmo das obras do trecho sul do Rodoanel está acelerado. São várias frentes de trabalho e muita gente pegando pesado por aqui. O volume de caminhões é grande e nós, claro, entrevistamos alguns caminhoneiros que estão trabalhando na obra. É isso que a gente vai mostrar na semana que vem.